Música Mamona Music O seu blogger de sempre Música Como assim? Do nada a hoje já não estás afim Se essa aqui É a mulher que sempre Cuidou de ti Foi com o dinheiro dela Que você entrou na bongo Uma oração dela Pode esmolhar o teu bongo Você já não se importa Com o choro dela Qual a hora está essa Máticos que já não estás com ela Ela dobrou Dobrou o joelho E tem hora por ti Se concentra pro Muitas estão afim Porque tu é só conseguir A oração dela A oração dela Se ela te colocar lá Vai pensar que te fraquejou A oração dela A oração dela A oração dela A oração dela Até me doí Ver essa tua forma de hoje Quando eu te conheci Você ainda era bíbi Hoje estás gordo, gordo Com cara de bolo fofo O vosso acordo, acordo Os dois te é o que tá fofo Mas hoje Você já não se importa Com o choro dele Mas hoje Fala nas tuas amantes Que já não estás com ela Ela dobrou Dobrou o joelho E doura por ti Te concentra pro Muitas estão a vir Porque tu é só conseguir A oração dela A oração dela Se ela te colocou lá Vai pensar que tem pra que chorar A oração dela A oração dela A oração dela A oração dela Eu tô te aconselhado Depois de um fala Que ninguém te avisou A oração dela 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 A oração dela